Olá, pessoal! Meu nome é Franci, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje, eu trago a aula sobre esse barradinho de crochê aqui, modelinho bem legal e diferente, olhem como ele fica com essas camadinhas. Então, pra esse trabalho, eu vou utilizar duas cores, tá? Eu escolhi o vermelho e o branco. A linha é Anne, a tex é 295, e eu vou trabalhar com a agulha correspondente de número 1,75, vou fazendo um paninho de amostra, tá? Vocês podem usar a linha que quiser, desde que seja própria pra fazer barrado, né? E a cor que preferir também, tá? Então, eu já te convido a se inscrever no canal, caso tu não seja inscrita, deixa teu like, comenta aqui o que tu achou desse modelinho, se tu acha bonito ele, e compartilha com alguém que possa gostar. Então, agora, bora pra aula! Vou começar aqui, então, com a linha vermelha, fazendo o caseado normal, tá? Que eu já mostrei várias vezes aqui no canal pra vocês, ó. Então, eu subo até a lateral aqui, laço a linha e passo aqui por dentro do fio, subo com duas correntinhas, no meu pano aqui no cantinho, eu faço um ponto baixo, tá? Bem... Faço duas correntinhas novamente, venho aqui e faço um ponto baixo. Então, eu faço duas correntinhas, deixo o distanciamento necessário e faço um ponto baixo. Sigo o caseado fazendo dessa mesma maneira, tá? Sigo fazendo o caseado dessa mesma maneira, e o detalhe aqui, então, é que na lateral que vocês forem fazer esse barrado, é importante que ele fique de três em três, tá? Esse barrado, ele é múltiplo de três, então, vocês sempre vão contar três, 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 até o final, pra o modelinho que eu vou ensinar aqui dar certo, tá? Não ficar com um motivo pela metade daí. Eu vou seguir fazendo o caseado aqui, e quando eu terminar, eu volto pra mostrar pra vocês. Ah, eu vou fazer em volta de todo o paninho, tá? Aqui eu vou unir com ponto baixíssimo e caminhar com ponto baixíssimo até esse canto. Nessa primeira carreira, então, eu vou subir com uma correntinha, tá? E vou fazer um ponto baixo aqui sobre o ponto baixo. Tá? Fiz isso, agora eu laço a linha na agulha, pulo um caseado, e nesse segundo caseado, eu vou fazer cinco pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Fiz isso. Subo agora com quatro correntinhas, tá? Uma. Duas. Três. Quatro. E vou fazer um picô. Daí, eu venho aqui, ó, no próprio ponto alto, faço um ponto baixo, formando o meu picô. Laço a linha na agulha e faço mais cinco pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Vem aqui, ó, no final desse terceiro caseado e faço um ponto baixo. Vou usar três caseados pra fazer esse nosso ponto aqui. Agora, eu só vou repetir o que eu fiz aqui, tá? Laço a linha na agulha, ó, deixo um caseado em branco. No segundo, venho e faço cinco pontos altos daí. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Subo com quatro correntinhas. Duas, três, quatro. Venho aqui, ó, no último ponto alto e faço um ponto baixo, formando o meu picô. Então, faço mais cinco pontos altos dentro desse mesmo caseado. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Venho aqui e faço um ponto baixo. E vai ficando assim, tá? Eu sigo fazendo assim até o final da carreira. Vai terminar com um pontinho desse completo. Terminei a primeira carreira, então, ficou assim, ó. Agora, eu viro o meu trabalho e vou pra segunda. Essa segunda, como a próxima carreira que a gente vai fazer em tom de branco, eu quero que ela fique, tipo, essas carreiras sobrepostas, uma ou outra. Essa aqui eu vou fazer da seguinte maneira, tá? Eu vou subir aqui, ó, com três correntinhas. Na verdade, três. E vou fazer mais duas. Aí, então, vou laçar a linha na agulha e vou fazer um ponto alto sobre esse ponto baixo. É meio que um V, tá? Aqui. Agora, eu vou fazer três correntinhas, ó. Vou vir aqui. Ó, aqui no centro, tão vendo? Nessa correntinha aqui, ó. Passo a minha agulha aqui. Então, laço a linha aqui. Tentando passar sem pegar nenhum pontinho, né? Lacei aqui e daí passo por dentro da minha correntinha aqui, tá? Ó, vai ficar assim. Fiz isso, faço três correntinhas de novo. E agora, eu vou seguir fazendo... Sempre nos pontos baixos o Vzinho, só que eu vou fazer ele mais miúdo, tá? Não vou fazer com ponto alto. Eu vou laçar a linha na agulha, venho aqui, ó. Ponto baixo, laço a linha e trago aqui pra cima. Então, laço a linha e passo por dentro dos três fios. Formando um meio ponto alto, tá? Daí, faço três correntinhas. Uma, duas, três. Laço a linha e vou fazer mais um meio ponto alto aqui. Que é só laçar e passar por dentro de todos os fios, assim, tá? Como se eu fosse fazer um ponto alto. Só que eu termino já na primeira laçada ele. Ele fica assim, menorzinho, tá? Daí, faço três correntinhas. Uma, duas, três. Venho aqui, ó, no centro, na correntinha que a gente usou pra fazer o nosso pontinho aqui, ó. Tão vendo onde é que eu enfiei aqui a minha agulha? Busco a linha, trago pra cá. Cuidando pra não estragar nenhum pontinho. E passo aqui por dentro. Aqui, assim. Ó, eu já puxei fio da minha linha. Faço três correntinhas. Laço a linha na agulha aqui. Venho no ponto baixo. E faço um meio ponto alto. Já passo por dentro de todos os fios. Três correntinhas. Mais um meio ponto alto. E assim eu sigo até o final, tá? No final também a gente vai fazer da mesma forma. Vou fazer um vezinho que nem a gente fez aqui. Só que com meio ponto alto, três correntinhas e meio ponto alto. Vou seguir fazendo aqui. Quando concluir essa carreira, já pode arrematar, trocar de linha, tá? A gente vai pegar uma outra cor. Eu vou utilizar a branca. Pode usar a cor que tu preferir daí. Vou terminar aqui e já volto. Pessoal, agora eu vou começar a trabalhar com a linha branca aqui. Então, eu vou vir aqui no meu... Topo do meu meio ponto alto. Vou deixar um pedacinho de fio aqui pra arremate, né? Que a gente sempre deixa. Aqui vou subir com três correntinhas. Eu vou fazer meio desse ponto. Não vou fazer ele inteiro porque eu não quero que passe pra cá, tá? Muito. Eu quero que fique parelho ao meu pano aqui na lateral. Então, eu fiz três correntinhas. Vou fazer quatro pra fazer o picô já. Começar pelo ponto com picô aqui. Daí, eu venho aqui, ó, na minha terceira corrente de baixo pra cima. E faço meu ponto baixo. Fiz isso. Agora, aqui dentro desse Vzinho, eu vou fazer os cinco pontos altos, tá? Aqui, ó. Um. Dois. Três. Três. Quatro. Cinco. Fiz isso. Agora, aqui atrás, ó. Lembra que a gente fez um ponto baixíssimo aqui? Eu vou usar esse ponto baixíssimo. Eu vou passar a linha aqui por dentro do ponto baixíssimo mesmo. E vou fazer um ponto baixo aqui pra fixar esses meus pontos altos. Daí, a lateral, ela vai ficar parelhinha aqui, ó. Tão vendo? Daí, fica bem bonitinho. Daí, eu laço a linha na agulha, pulo pro próximo V aqui e trabalho com esse mesmo ponto. Vou fazer os cinco pontos altos. Agora, ele vai ficar completo, né? Dois. Três. Quatro. Cinco. Então, subo com as quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Retorno aqui no meu ponto alto e faço um ponto baixo. Formando assim o picô. Laço a linha na agulha, faço mais cinco pontos altos aqui. Um, dois, três, quatro, cinco. Então, venho aqui, ó, no ponto baixíssimo e faço um ponto baixo. Nosso pontinho, ele vai ficando assim. Olhem que gracinho. Fica bem legal assim, fica sobreposto, né? Um sobre o outro e fica bem bonitinho. Vou terminar essa carreira. Quando terminar, volto pra mostrar a nossa carreira branquinha que fica por trás, que vai ser igual a segunda carreira aqui de vermelho, tá? Já volto aqui. Gente, aqui na finaleira da carreira, quando eu faço o picô no quinto ponto alto, tá? Eu fiz cinco pontos altos, eu já fiz o picô. Eu vou descer com três correntinhas aqui, ó, pra facilitar a nossa vida, né? Aqui. E venho aqui embaixo, ó, e faço um ponto baixíssimo daí. Facilitar a nossa vida no que eu digo pra próxima carreira. Então, eu vou virar aqui, né, o meu trabalho. Ó, e daí, a gente tá, né, no centro do leque, aqui no cantinho. Eu vou fazer três correntinhas. Uma, duas, três. Laço a linha na agulha, venho aqui, ó, sobre o ponto baixo do branquinho aqui e faço meio ponto alto. Como a gente fez com o vermelho antes, tá? A gente só começa diferente porque a gente terminou diferente a carreira. Faço três correntinhas, laço a linha na agulha, venho aqui e faço meio ponto alto. Faço três correntinhas. Sigo fazendo que nem eu fiz no vermelho agora, ó. Venho aqui por baixo. E faço um ponto baixíssimo. Aqui. Então, faço três correntinhas. Laço a linha na agulha, venho sobre o ponto baixo e faço o meio ponto. Aqui. Faço três correntinhas. Solinha e faço meio ponto. E assim, eu sigo até o final da carreira, tá? Quando terminar, já dá pra arrematar pra próxima também. A próxima eu vou voltar a fazer com o vermelho. Vocês podem usar mais que uma cor, tá? Podem usar tanto vermelho, branco, amarelo, junto, umas três, quatro cores, como quiserem. Mas vai ser sempre assim daí, tá? Vou fazer até o vermelho. Só pra mostrar aqui pra vocês daí. Vou concluir e já volto. Pessoal, agora eu vim aqui, ó, no ponto baixíssimo que eu fiz. Que a gente fez, né? Com a linha vermelha, deixei um pedaço. Venho aqui e faço como eu fiz a primeira carreira, tá? Lá. Subo com um ponto baixíssimo. Venho, faço um ponto baixo. Então, laço a linha na agulha. Pulo aqui, ó, pro meu Vzinho, tão vendo? E faço cinco pontos altos daí. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Então, eu faço quatro correntinhas pra fazer o meu picô, né? Venho aqui, faço um ponto baixo no meu ponto alto, o último ponto alto. Faço mais cinco pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Venho aqui no ponto baixo que a gente fez aqui no centro do nosso leque. Faço um ponto baixo, no ponto baixíssimo, digo, né? Ele vai ficando assim o nosso pontinho. Laço a linha na agulha, pulo pro próximo V aqui, ó. E mesma coisa, tá? E assim a gente segue fazendo até o final da nossa carreira. Vai ficar assim. A gente pode fazer quando quiser. Também, tá? Tu pode fazer... Outras carreiras pra aumentar aqui. E fazer essa parte depois. Tu pode fazer, tipo, duas carreiras de ponto alto. Se tu quiser fazer um pedaço, assim, niso, pra daí depois fazer essa parte. Fica legal. Daí, tu faz, assim, duas carreiras de ponto alto. Outras carreiras de ponto alto. E a última carreira pra te conseguir fazer isso aqui, antes de fazer isso aqui, seria daí um caseado de ponto baixo. Umas três correntinhas. Daí, segue com ponto baixo, ponto baixo. Três correntinhas. Pra ter a base pra fazer o nosso leque, tá? Então, se quiser que eu mostre um dia, eu posso fazer outra versão desse modelinho com carreiras a mais, tá? Deixando nos comentários. Mas, hoje, o modelo que eu trouxe era esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam de deixar o like. Se você vê no canal, comenta aqui embaixo o que tu achou do modelinho. E, claro, obrigada por assistir até aqui, tá? Beijão no coração de vocês e até o próximo. Tchau, tchau.